Camila esnobou Mega Marco com um apelido cruel e depois que ela deixou a família real. Neste vídeo você vai descobrir que não só a rainha consorte Camila deu um apelido a Mega, mas antes peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like que nos incentiva tanto. O biógrafo real Tom Bauer afirmou que a rainha consorte Camila sempre desconfiou de Mega e duvidou de seu compromisso com seus futuros deveres reais. Mega Marco foi esnobada com um apelido cruel depois que ela e o príncipe Harry deixaram o cargo de membros da realeza, afirmou um especialista real. O biógrafo real Tom Bauer afirma que a rainha consorte Camila começou a se referir a Mega como aquela atrevida, uma palavra ousada para descrever uma mulher ousada, paqueradora ou intrigante, depois que o casal se afastou da família real para começar uma vida vida mais normal na América. Depois de deixar o cargo de membro sênior da realeza em janeiro de 2020, o príncipe Harry e Meghan começaram a trabalhar em seus próprios projetos, como a série Harry e Meghan da Netflix e o livro de memórias do príncipe Harry, Spare, para se tornarem financeiramente independentes. Eles começaram uma nova vida em Montecito, Califórnia, em uma casa de 14,7 milhões de dólares, 12 milhões de libras, com seus dois filhos Archie e Lilibe. O casal está sob um rígido afastamento dos ofícios reais devido às chocantes afirmações feitas sobre sua experiência na família real e como certos membros os trataram a portas fechadas, supostamente levando Camila a tranquilizar o rei Charles e que ele havia feito o melhor que podia, como pai. Bauer afirma que Camila geralmente fica de boca fechada ao falar sobre Mega, mas não podia deixar de usar o apelido de vez em quando, depois de ficar cada vez mais frustrada com as críticas públicas do duque e da duquesa de Sussex à família real. Camila supostamente desconfiava de Meghan quando ela e o príncipe Harry começaram a namorar, e duvidava de seu compromisso com seus futuros deveres reais. Desde o início, Camila suspeitou da aventureira de Los Angeles, disse Bauer. Ela achou difícil acreditar que Meghan sacrificaria sua carreira e independência para servir silenciosamente como uma integrante dedicada à monarquia. No entanto, este não é o único apelido que Meghan recebeu de um membro da família real, já que o rei Charles também criou um para ela, de acordo com fontes reais. Ele supostamente começou a se referir a ela como tungstênio, porque, assim como metal super resistente, ela é resistente e inflexível. O príncipe Charles admira Meghan por sua força e pela espinha dorsal que ela dá a Harry, que precisa de uma figura do tipo tungstênio em sua vida, já que ele pode ser um pouco molenga. Tornou-se um termo carinhoso, disse uma fonte ao de-mail on Sunday. Muito obrigada por assistir.